Como você consegue acreditar em um Deus, em um evangelho que prega sobre um Deus de amor estando na situação que você está? Para não acreditar que ele é bom, para não acreditar que ele é amoroso, eu não juro que eu sou um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, um Deus que nunca errou, um Deus que é perfeito, só porque eu acho Por isso, eu tive que deixar de fazer, não eu vou acreditar que no bilbo, mas eu não acredito em não acredito emerem eu comics isso que não vai acreditar e não se�em Eu quero dizer que eu sou esse vídeo. Eu não vou ficar mais devendo ser o melhor do que eu fazer. Eu não quero dizer que eu não vou ficar ainda.